Boa noite, amigos! Vocês já ouviram falar sobre o damped? Vocês sabem o que é um damped? Isso é um damped de violino, que é bem fininho, para caber aqui nesse buraquinho do F do instrumento. Bom, esse aqui é um de violino fininho, é um de viola um pouco mais grosso, o do violoncelo mais grosso ainda e o do contrabaixo nem se fala, né, gente? Então, isso é um umidificador de instrumentos, damped, umidificador de instrumentos. Você pega ele, encharca na água, pode pôr dentro de um copo de água ou na torneira mesmo, com água corrente, encharca ele, depois você tira o excesso, dá uma espremidinha, porque eu só não sei se vocês conseguem ver, tá vendo que tem essas bolinhas aqui, olha? Então, aí ele é encharcado com a água, vocês tiram o excesso, enxugam com uma toalhinha para não molhar a madeira do violino, né, gente? E, como eu já mostrei, encaixem nessa bolotinha aqui do F. E, assim, deixará seu violino umidificado e equilibrado. Agora, quando você compra um damped, né, ele já vem com aquela tabelinha que mostra a umidade do ar. E se a umidade do ar estiver abaixo de 40%, aí você já precisa de usar um damped, né? Quando eu morava em Michigan, lá nos Estados Unidos, eu usava direto, porque ele era muito seco. Agora, eu moro num lugar muito úmido, que tem muitas árvores, então, aqui no meu escritório, eu preciso muito, pelo contrário, eu preciso de um desumidificador para, né, pintubas não acontecerem no nosso instrumento, né, gente? Porque quando o violino está muito, né, quando o clima está muito seco ou muito úmido e o seu violino não está equilibrado, né, a madeira não está equilibrada, ela vai rachar, ela vai descolar, o violino vai descolar, né? Coisas assim vão acontecer, que é tudo que a gente não quer, né, gente? Então, vocês só vão usar um damped se precisar, né, gente? Se você morar num lugar muito seco, com a tal da umidade abaixo de 40%, se não, não se preocupem. Então, vocês deixam lá o damped o dia inteiro, né, e no dia seguinte, vocês repetem o processo. E o seu violino estará pronto para mais uma jornada, tá bom, gente? Então, lembrem de curtir, compartilhar e seguir, porque muitas pessoas não devem nem saber o que é um damped na vida, né, gente? Então, vocês vão compartilhar essa informação para que mais pessoas possam cuidar melhor de seus instrumentos. Então, um beijão para vocês, boa noite e até amanhã com mais um vídeo do Dicas da Teca. Tchau!